E aí, seus alienígenas, beleza? O Wilson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, rapaziada, hoje eu tô aqui com uma lenda pesadíssima, como muitos de vocês comentaram no último vídeo e lá nas enquetes também, beleza? Bom, rapaziada, hoje eu vim armado aqui. Hoje eu vim aqui com o meu cachorro, que é o pastor alemão, tá ligado? Então a gente não vai ter problema se tiver alguma pessoa aí querendo fazer mal pra gente. A gente tá armado com o cachorro, né? E, mano, rapaziada, hoje eu vim aqui com o vulgo alemão, mano. Salve, alemão! Salve, rapaziada, beleza? O canal dele vai estar na descrição, mano. Vai lá, todo mundo se inscreve lá, porque ele me trouxe aqui, velho. É longe a lenda. Então, mano, vai lá dar aquela força, beleza? E quem estiver vindo do canal dele, um salve pra todo mundo aí. Se inscreve no canal que vocês vão curtir as lendas, beleza, rapaziada? É nóis, é nóis, moleque. E, mano, olha só, velho, o tamanho do fuzil que o alemão soltou na minha mão, mano. A gente vai vir aqui, a gente tá todo equipado, tá ligado? E a casa tá ali, logo ali atrás, ó. O negócio é muito sinistro, velho. O negócio é muito sinistro mesmo. Meu, a lenda aqui é sinistra. Você sabe que a lenda aqui já tem alguns youtubers famosos que já veio aqui, gravou e obteu muito resultado, né? Tá preparado pra entrar, Wills? Tô preparado, velho. Vamos nessa. E, mano, é nóis, mano. Fique com o vídeo. Deixa o like, porque é muito difícil, né? A gente arrisca nossas vidas. Verdade. E como eu sempre falo, velho, Deus tá com nós em todos os lugares. Porque é muito complicado a gente gravar esse tipo de conteúdo, beleza, rapaziada? Então, mano, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E, mano, vamos pro vídeo. Tamo junto. Aí, rapaziada. A gente tá fazendo a casa ali, a lenda do demônio de sótão e do fantasma da filha. Tá eu e o Wills aqui, né, Wills? Vambora, mano. O Wills tá fortemente armado ali. Eu também tô com a minha Glock aqui. Se tiver alguém mal intencionado, a gente já sabe, já. Tá vendo? Tá. E o marco, né? Agora... Molecada do céu. Espinho? O que que é? Espinho? Vambora, hein. Misericórdia. Tá doido. Galera, vai no chão. Ai, caramba. Falei no chão, mano. O que que é isso aí? É um pedaço. Estamos aqui na casa do demônio do sótão. Estamos na parte de baixo, aqui no primeiro andar, tá, galera? Vocês podem ver aí. O lugar é sinistro. Você não quer bater de frente ali já? Inclusive, pode ser acentuado. Vambora, rapaziada. Tá aí o Wills aqui. Wills. Pode vir, irmão. Tá lindo. Pode deixar aquele like e se inscrever nos nossos canais, hein. Hoje a gente tá gravando aqui um especialzinho aqui, junto com o meu amigo aqui, tá, parceiro. Hoje, tá ligado? Tá gravando um vídeo junto aí, galera. Uma parceira aí. Olha, essas folhas também aqui. Parece um sapatinho, né, mano? Tem uma escada ali atrás, mano? Tem uma escada, mano? Não conhecia aquela escada nenhuma, irmão. Eu perdi que tem que dar uma perigada ali. O que você achou? Cara, é cabuloso, mano. Tem alguém aqui? Nessa casa? Tem alguém aí? A gente só tá gravando, hein. O que você achou? Cara, cabuloso, mano. Tem alguém aqui? Nessa casa? Tem alguém aí? A gente só tá gravando, hein. Não viemos confrontar ninguém. Se tiver alguém em vida, ou então alguma entidade, ou algum espírito aí, dê um sinal aí pra não ter confronto. É, Wilson. Com certeza, mano. Vai querer subir? Meu, eu tô lá, cara. Vai, vai, vai. Você tá com o berro, mano. Sabe por quê? Aí eu vou dando a retaguarda aqui pra você aqui, ó. Se tiver alguém aí, nós tá armado. Ô, Wilson, dá uma olhada aqui nesse cômodo aqui, ó. Minhas costas não. Bate um pano rápido. Cuidado pra você pisar nele em algum lugar, que o forro tá podre, viu, cara? Tá podre, né, mano? Ali, ó, rapaziada. Canal em busca de lendas, estamos atrás de vocês. É? Tá escrito isso? Tá escrito isso aí, mano. Canal em busca de lendas... Será que foi ele mesmo, mano? Canal em busca de lendas... Sei lá. Rapaziada do céu, o negócio aqui é sinistro, mano. Ô, limão. Qualquer coisa, você dá um radinho. Tá complicado, né? Tô, mas eu tô com as mãos ocupadas. É meio foda de usar. Testa aí, vamos ver. Testando o som aí. Eu vou falar pra você subir lá no sótão de cima. É. E eu quero... E eu quero... E eu quero entrar no sótão de baixo. Pra gente entrar em comunicação junto, entendeu? Entendi. Ó. O cara lá em cima é sinistro, a outra escada ali, ó. Rapaziada, vou deixar um pouco o fuzil de lado. Tá aqui qualquer coisa, ó. Ó o chão podre, ó. Vamos ver. Se pisar, afundar pra bater, né? Ó, essa porta aqui, ela tá... Tá encostada, irmão. Tem alguém aqui? Com licença, hein, mano. Escuta. Tô com uma roupa ali, ó. Mano, o chão tá podre demais, velho. O que foi isso? Véio, até perigoso, mano. O que foi isso aqui, cara? Se pisar aqui, afunda, irmão. Olha aqui. Deixa eu ver? Nossa, mano. Que misericórdia, velho. Olha ali, então, cara. Ali tá podre, 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 irmão. Cuidado, velho, na onde você pisa, hein? Cuidado, irmão. Puta merda. É, velho. Cara, que casa louca, mano. O bagunicinho disso, tio. Tem alguém aí? Pô, caiu perto desse porro, né? Ó, tá cobre aqui. Vem aqui, ó. Ó, dá uma olhada pra você ver. Cuidado aí, Will. Você já deu uma verificada aqui? É piso, velho, ó. É piso aí? É piso aí? Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, dá um toque pra nós aí, mano. Eles só tão gravando aqui, mano. Vamos subir lá em cima, cara. Vamos subir lá em cima. Vamos subir lá em cima que o negócio fica, mano. Ó, símbolo do capeta, mano. Você tá doido, tio? Cara, tem várias, tem várias... Tem várias inscritas aqui. Ampulheta. Até todo iluminati ali. É? Bagulho doido, mano. Você olhou aqui nesse quarto aqui? Olha aí, vasculhei tudo aí. Tá tranquilo. Vou subir lá em cima, então. Quer subir na frente? Quer subir? Pode subir, então. Sobe lá que eu fico na contenção aqui da área. Ih, quase que eu caio, velho. Cara, o que que eu disparo um tiro aqui, mano? É bom, né, mano? Pronto. Deixa eu ver alguém aí, já. Deixa eu ver essa proteção mesmo, entendeu? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí ou não? O cipino já é mais gelado, mano. Tem alguém aí ou não? Nossa, velho, que susto que eu tomei com isso aqui, mano, do céu, aí Parece um, sei lá, dois olhos e uma boca, ó Ouviu? Cara, tem que comprar um K2 urgente pra mim, velho Você tá doido? Ó, é daqui que a freira correu, você vê? Tá ligado? Que a entidade apareceu aqui, ó Ela saiu daquele buraco ali, ó, olha um buraco ali, ó Olha um buraco ali, ó Galera, tô aqui no sótão, aqui no fantasma da freira No corredor aqui, ó Aonde ela saiu aqui, velho Você lembra? Da lenda lá que não assistiu É aqui, galera, tamo aqui diretamente, Will Na lenda do fantasma da freira Aonde um youtuber famoso já gravou aqui E ele obteve resultado, entendeu? Vou basculhar aqui, velho Ó Renato Garcia Renato Garcia, você está... Na minha mira Na minha mira Nossa, os caras tão fichando tudo aqui Os caras tão fazendo uma curva aí, sei lá Vai saber, olha os símbolos do meu aqui, mano Nossa, galera Olha, olha, olha o que tá escrito aqui, ó Nossa Tá doido, velho Meu Deus do céu Tomara que os caras não picha meu nome assim não, velho É Com certeza Galera, vamos entrar aqui dentro desse sótão aqui Aqui, galera, é onde tinha aquela boneca escondida ali Que eu deixei aquela vez Caraca, não tem nada, hein, não É Aqui é sinistro, eu vou cair pra dentro Galera Seja o que Deus quiser Se tiver alguém aí, licença Cara, se tiver alguma coisa aqui, mano Caraca, mano O clima aqui é pesado mesmo, velho Olha aqui, olha aqui, ó Aferençou o carro daqui Nossa, tá dando negócio só no coração, velho O que tem que ter isso? Se tiver alguma coisa sobrenatural neste local Se manifesta, por favor Dê um sinal pra gente Eu sei que Que Olha ali o buraco que tá ali, irmão Podre o assoalho, velho Olha ali E nós tá no quarto andar, viu, fi Terceiro Olha lá a altura que tá lá embaixo Tá alto pra caralho Nós tá no pico da casa, irmão Ó Nós tá no pico da casa Se realmente tiver alguma coisa Alguma entidade Algum demônio Alguma coisa espiritual Neste local Dê um sinal pra gente Podre o assoalho, velho Olha ali Ele vai tá no quarto andar, viu, fi Terceiro Olha lá o buraco que tá lá embaixo Tô vendo Tá alto pra caralho Tá no pico da casa, irmão Tá aí e lascou, velho Tá no pico da casa Se realmente tiver alguma coisa Alguma entidade Algum demônio Alguma coisa espiritual Neste local Dê um sinal pra gente A gente tá aqui só pra gravar E pra obter algum tipo de resultado também, né Tá eu e o Wilson aqui, ó Galera, já se inscreve no canal dele, tá Deixa aquele like lá pra fortalecer mesmo Eu vou deixar o canal dele aqui na minha descrição Ele já tá com o canal já quase monetizando aí, ó Dá uma força lá pra ele lá Peço a todos os meus inscritos aí, ó Beleza, galera? Isso aí Tamo junto E em breve também Ele vai me levar numa lenda top Não, Will? Com certeza Nossa Batuca Dei uma cabeçada, velho Será que alguma coisa me puxou, irmão? Você viu, velho? Você viu, mano? Eu vi, mano Alguma coisa segurou você pelas cofas? Não sei, cara Mas eu dei uma cabeçada ali sério, velho Você filmou? Filmei, velho Nossa, irmão Ô, ô, ô Depois eu quero ver esse vídeo aí Você sabe por quê, mano? Eu fui passar assim, ó Ó, tá Tá desfocando aqui, velho Tá dando pico de foco, mano Que louco, irmão Nossa, que cabeçada que eu dei ali, viu? Sempre dá isso aí nas lenda Rapaziada É o seguinte O que que tem ali em cima, velho? Aqui Aqui é onde eu achei aquela boneca que ela fez, entendeu? Eu subi aqui, ó Tinha uma boneca escondida aqui Uma vez que a gente vinha aqui em uma jogada, cara Foi tenso aquele dia, hein? A gente fez o Spirit Box aqui Vixe, pô Ficou louco Nossa, que cabeçada que eu dei aí, hein, galera Viu? Oi? Eu vou descer ali embaixo ali Você tem que olhar pra ficar aqui? Eu tenho, mano Tem que olhar pra ficar aqui Eu vou descer lá Daí eu vou chamar o seu no rádio, cara Fechou Aí se tiver ali Eu peço pra você descer Aí a gente já Fazendo uma varretura, entendeu? É, rapaziada Eu não sei se tá sozinho Rapaziada Agora eu tô sozinho aqui, mano Tá escuta aí? Will, tá escuta aí? Positivo, tô na escuta Positivo Rapaziada, vou dar uma vasculhada aqui, mano Até agora eu tô sozinho aqui, tá ligado? Desce então Aqui eu vou descer já a escada, hein Vou descer pro outro sótão aqui Na verdade eu não tô nem achando a saída, mano Positivo, tô descendo Tá descendo agora? Sim Vamos descer Então desce que eu tô aqui na escada de baixo Show eu aí? Sim, sim Mano, tá hora o rádio também, né, cara? Dá pra... Pra... Se você quer descer aí, desce embaixo aí que eu vou ficar com a página aqui Agora o CTS Rapaziada do céu, um bagulho é sinistro, tio Pode descer, Will? Pode descer, mano Tudo certo aqui Caraca, vou ouvir o barulho Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ouvi barulho, Will? Hã? Ouvi barulho, velho Estou ouvindo barulho lá no mato, velho Espera aí Nossa, tem uma escada aqui mesmo, Will? Show de queimado Show estranho, né? Mano, só nós dois sozinhos, velho Não tá dando, cara Rapaziada, mano Seguinte, velho Eu e o alemão aí Fizemos a vasculhada pelo local, velho E, rapaziada Até o ponto de vista A gente só conseguiu sentir a presença de algo gelado Entendeu? Começou a dar pico de foco na nossa câmera E começou a bugar, mano A lente, tá ligado? E, mano, sem contar as vezes que estavam desfocando Isso não é normal Todas as lendas que a gente vai Começa a ter esses sinais aí de presença Então, mano A gente precisa trazer um Spirit Box Um K2 Alguma coisa do tipo Porque é muito difícil a gente conseguir Alguma comunicação Sem ter esses aparelhos Beleza, rapaziada? Então, mano Esse foi o vídeo Se inscreve no canal do alemão, mano Deixa o like E, velho Vamos lá Vamos lá Se inscreve geral aí no canal, beleza? E tamo junto, rapaziada Deixa o like É nóis Valeu Até a próxima lenda E fui